Foi neste ponto da PRC 493 entre os municípios de Itapejara do Oeste e Verê. Assim que o motorista deste caminhão Scania percebeu as chamas na parte da frente do veículo, estacionou no acostamento. Ele conseguiu sair do caminhão sem sofrer ferimentos. Imagens que circulam em redes sociais mostram o momento que a defesa civil de Itapejara do Oeste faz o combate às chamas. O condutor do veículo está bem, ele saiu do caminhão e vai buscar uma equipe para tirar o diesel que tem ainda no tanque para fazer por segurança e vai ser os procedimentos cabíveis com o pessoal do bombeiro. O corpo de bombeiros de Pato Branco também foi acionado para auxiliar no combate às chamas, mas quando chegou ao local, pouco pôde ser feito. A gente foi acionado em Pato Branco para uma ocorrência. A princípio ela entrou como se fosse um incêndio numa fábrica de cadeira na comunidade aqui de Palmeirinha. Aí na sequência houve a informação correta de que era um caminhão. A gente acabou solicitando que o pessoal da prefeitura aqui de Itapejara do Oeste com o caminhão deles nos desse um apoio até a nossa chegada e deslocamos. Como a distância é bastante longa, quando a gente chegou aqui, felizmente, eles já haviam controlado já o fogo no caminhão, mas como vocês podem ver, infelizmente também houve perda total. Mas a equipe aí de Itapejara do Oeste fez esse controle, porque até que a gente chegasse pela distância que é Pato Branco e Itapejara, já muita pouca coisa poderia ser feita. Obrigado. Obrigado. Obrigado.